E de lá, vim pro Rio pra ir pra Teresópolis pra cobrir a seleção. Na escala que deu algum bisil, não sei o que, não sei o que lá, fui pra conseguir ver o jogo que a Espanha foi eliminada contra o Chile, aqui no Maracanã. O jogo que os chilenos invadiram o Maracanã. Isso, exatamente. Eu cheguei, inclusive, eu só consegui sentar na tribuna nesse jogo porque, meu, tava sala de imprensa, o jogo começado, sala de imprensa tranquila, assim, tipo, ninguém preocupado com o jogo e tal. Falei, o que tá acontecendo? Falei, tem ingresso? Falei, tem. Tipo, essa coisa do ingresso? Falei, não, pelo amor de Deus, tem ingresso aí? Falei, não, calma, tem, tá aqui. Falei, tá muito fácil isso aí. Aí eu cruzei com o Fernando Duarte, um amigo meu também, e falou assim, meu, você não tá ligado, os chilenos invadiram isso aqui? Corre, corre, corre! Eu falei, bom, essa pauta não tá comigo, então eu vou assistir o jogo tranquilo e for assim o resto. Esse jogo foi 0 a 0, 1 a 1, não foi isso? Não, o Chile ganhou, não foi? Ganhou? Acho que ganhou. Porque eliminou a Espanha. Na minha cabeça tinha sido empate a Espanha. Não sei. Não lembro. A minha memória pode tá me traindo, mas enfim. Mas foi aqui no Maracanã e foi a eliminação da Espanha. Então, cara, pô, você viajava pra caralho. E aí eu chegava no aeroporto e um fotógrafo que me acompanhava nessas viagens virou pra mim essa vez e falou assim, pô, tá vendo aqui no, imagina no check-in ali no saguão do aeroporto, falou, quantas pessoas tem uma revista na mão aqui? Tava todo mundo no celular já. Isso em 2014. Só aumentou isso, né? Só se intensificou. E eu acho que abriu, ela pecou nisso, assim, embora ela tivesse iniciativas como essa do iPad, por ela não ser, digamos, no início rentável, né? Tipo, porra, eu lembro que nessa época, cara, a gente tinha, sei lá, 30 mil downloads semanais. Cara, era perto do que era a tiragem do papel, era muito baixo, mas, porra, eram 30 mil pessoas que baixavam aquele produto. Pega qualquer produto impresso hoje em dia que tenha essa tiragem. Ou pega um podcast que tenha 30 mil views. Porra, é um negócio relevante. E se fosse continuado, talvez de 30 tivesse hoje imensurável. Exato, e teve a decisão lá de descontinuarem esse projeto, e acho que foi aí, talvez, que na minha cabeça deu um clique. De que talvez o meu tempo ali tenha acabado. E, cara, eu amava trabalhar na Abril. Porra, foi a minha escola de profissional. Eu devo tudo o que eu sou profissionalmente, mais do que a formação na faculdade, embora eu tenha feito uma boa faculdade de jornalismo, foi o que eu aprendi na Veja, que eu aprendi nesses anos na Abril. Eu lembro quando me veio, você falou da Placar, você pode puxar um gancho da Placar, né? Eu lembro que eu entrei na Abril em 2007 como estagiário. Eu fui pra Veja e trabalhar com o Internacional. E olha que loucura. Eu cheguei na redação perdidaço. No primeiro dia eu errei o nome do editor, sabe? Foi só merda. E eu, assim, eu sou meio porra louca, né? Enfim, então fazia cagada pra caralho. Mas, enfim, hoje em dia eu tô mais calmo, eu acho. E aí... Mais experiente. É, totalmente. Eu tô cansado, sei lá, tô velho. Mas, enfim, e aí, cara, cheguei na semana que eu... Acho que você vai lembrar desse lance. Você lembra do Kellon Foquinha? Claro. Foi a semana que ele deu o primeiro lance lá no Cruzeiro, no Cruzeiro e Galo, que ele foi pra cima do Coelho lá... Que ele deu uma porradaria ao América. Que o Coelho deu no meio dele e o juiz expulsou, aí deu um... É, então, deu uma porrada ao meio, o América. Exato, exato. E o diretor de redação da época da Veja era cruzeirense. E aí o cara não entendia muito bem de futebol, mas era cruzeirense. O Kellon revolucionou o futebol. Porque agora ele inventou o drible, que é imparável. Porque, assim, qualquer lance que você fizer com o cara empinando a bola na cabeça, você vai no corpo do cara, é falta, supostamente, né? E aí, cara, como eu te falei, na Veja não tinha um editor de esportes, não tinha alguém especializado nesse assunto. E aí o Diogo, né? Que eu chamei de Diego na primeira semana. Diogo, meu chefe na época, virou assim e falou, ah, meu estagiário que acabou de chegar aí, ele trabalhava com esporte. Aí eu falei, ah, passa a matéria pra ele. E aí, beleza. Aí eu fui lá, tipo, pra mim era uma coisa normal, então, porra, na primeira semana lá, peguei uma matéria de esporte pra fazer. Tranquilo. Fui lá, fiz a matéria... Jogando em casa. Isso, exato. Tava na minha bola de segurança, total. Melhor do que trabalhar em internacional, né? Falar de geopolítica, porra. Aí era foda. Mas eu aprendi a fazer. Sei lá se aprendi a fazer. Fiz... Não passei tanta vergonha. E aí... Saiu a matéria. E, cara, o Eurípides era tão maluco que era uma dupla, numa revista de 200 páginas, o cara me bota como um dos destaques da edição, ali em cima, lá. O drible da foca, baralá, etc. Cara, minha ex-chefe, a Mariana, eu trabalhei antes no portal IG, né? Ela me ligou pra mim porque o ex-marido dela trabalhou na Veja e ela sabia o quanto que era difícil você emplacar um slash, né? Como a gente chama essas chamadas de capa aí em cima. E ela virou pra mim de um jeito benada por ele e falou assim, quem que você tá comendo aí na redação que você chega na primeira semana estagiário e já tá botando slash? Falei, porra, não sei. Aí eu descobri que eu era o Eurípides maluco, mas eu não tava comendo Eurípides não, hein? Tava... Ele era cruzeirense, então eu dei essa sorte. Então, assim, é o timing, né, brother? Então, cara, eu sou muito grato a Abril, pô, desde esse dia até o dia que eu saí, eu fui muito feliz lá dentro. As pessoas, eu tenho amigos pra vida hoje em dia, todo mundo que trabalhou comigo. Cara, tive a honra de ver muita gente se formar também lá, enfim, né, tipo, com um pouquinho mais de experiência, né, eu participava do curso Abril de Jornalismo que eu também fiz, né, que é tipo um programa de trainee que tinha na época e, porra, de lá saiu muita gente boa, assim, de reportagem, assim. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Podcast no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.